O CORAÇÃO O CORAÇÃO Buscar no homem coisas boas Sou dinossauro, mas vou te ensinar Imaginar muitas pessoas Juntando as filhas Num só coração Aprender com as crianças Brincadeira é coisa séria Não é tão difícil de entender Pra brincar e amar queremos As pessoas tão iguais Que a vontade e o amor sejam demais Teu coração vai balançar Se a solidão que se sente aqui Eu sei como pode acabar Buscar no homem coisas boas Sou dinossauro, mas vou te ensinar Imaginar muitas pessoas Juntando as filhas Num só coração Sou dinossauro, mas vou te ensinar Sou dinossauro, mas vou te ensinar Eu sei como pode acabar Eu sei como pode acabar Eu sei como pode acabar Eu sei como pode acabar